O cabo, sabe? Mas só tem uma Não achei muita não, mas vou procurar daqui a pouco Quando terminar a live eu procuro Quando eu vou procurar daqui a pouco Quando eu vou procurar daqui a pouco Eu quero saber o que o amor é Eu quero saber o que o amor é Eu quero saber o que o amor é Guala Luffy, thank you I'm gonna take a little time A little time, a teen is rummings Alushi, thank you, Menti, fair one I'm gonna low and have to high It's look like love been falling for me In my life, there's been heart and pain And I don't know if I can face it again Can't stop enough, I'm traveling so far The change is not alive You say I want you to show me Cause I want you to show me, baby I want you to show me I want you to show me I wanna know all of this I want you to show me now I want you to show me Like I love me I wanna feel I wanna feel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.